Velho conhecido tenta furto mais uma vez em Parauapebas. Mais uma vez a população que já está cansada da impunidade que rola por todo o país se manifestam frente aos ácidos ilícitos. O sujeito conhecido por Chiquinho tentou furtar uma distribuidora no bairro Jardim, Canadá e foi pego pela população em Parauapebas. Imagens de câmera mostram o momento em que Chiquinho invadiu uma distribuidora no bairro Jardim, Canadá e a população agiu no momento, capturando o indivíduo na tentativa de cometer um dos vários furtos que pratica. Embora a notícia seja em Parauapebas, Chiquinho também é uma figura conhecida nos grupos de WhatsApp de redenção, sempre gerando um grande debate sobre os diversos casos que ele já cometeu, alguns dos quais já noticiamos.